O Atlético virou chacota nacional e o Piperno lá da Jovem Fã Esportes deu uma ajudinha, mijou na cara desse, confere aí. Acho que todo mundo errou um pouquinho aí, é exagerado e o Hulk também, enfim, passa do ponto. E aqui no Twitter do Atlético, quando eles divulgam esse vídeo, ali em cima eles escrevem aqui, ó, com qual, oficial do clube, né, com qual adjetivo podemos definir a arbitragem de ontem, a julgar pela dublagem, uma conclusão é certa, o senhor Rodrigo Wright, né, menção a José Roberto Wright, por causa daquele jogo Flamengo de 81 lá, Pereira de Lima, faltou com a verdade na súmula do jogo. Olha aí, ó, ainda chamaram de Wright, né, porque a grande polêmica da história do Atlético Mineiro... Os clubes gostam de um circo também, né, faz uma reclamação institucional. Eu acho que isso aí é só terapia coletiva, assim, todo mundo na terapia junto, pra superar, entendeu? Essa narrativa canhista, que é passada de geração a geração, que é pequeno clube, né, até nesse momento eles querem falar sobre isso, é muita vontade de se vitimar, vai mordendo o seu galinho aí que ele merece. Eu acho que... Pra lembrar que o Mauro César é flamenguista, né, basicamente ele tava envolvido naquela polêmica que o Atlético alega que foi, ó, roubado contra o Flamengo. E o Texter comprou o clube errado, porque até pelo histórico, se ele compra o Atlético Mineiro, ia ser um case mundial. Já pensou o Atlético com essa fama de que puxa o mundo contra mim, né, nós somos sempre aqui os explorados, os maltratados pelos árbitros, né, por essa entidade globalista que vem aqui atrapalhar a gente, né, Ah, esse colui mundial... O eixo. O eixo e tal. O eixo, no caso do Galo, envolve o mundo inteiro. E se o Texter compra isso, compra, né, todo esse caldo de chororô, pelo amor de Deus, né, é uma pessoa sem querer trocadilho nenhum com caldo de galinha e tal, mas o fato é que ia ser, assim, um sucesso retumbante. Olha, o Hulk é o Abel em campo. Agora, o Abel, pelo menos, em 2024, parece que foi, né, talvez tenha feito terapia, né, algum media training. Então, tá um pouco mais suave. Acho que o Hulk deveria procurar aí os mesmos instrutores do técnico do Palmeiras. Ó, é curioso, porque é histórico, né, esse jogo de 81, que os jogadores do Atlético são expulsos, é a mesma coisa com relação... os jogadores provocam a situação e o Zé Roberto Reitz atrapalha o espetáculo porque ele usa de um rigor excessivo e expulsa os jogadores do Atlético. Ninguém concordou com aquela atitude do Reitz, mas o Atlético tinha um time barra pesada que peitava a árbitro o tempo todo. Na final, 3x2, 80, também tem expulsões ao final do jogo, jogadores expulsos. O time do Atlético, formado com vários jogadores, já cobra criada, em 80 e em diante, foi inspirado na derrota de 77 para o São Paulo, quando uma disputa com o Neca, o Ângelo, jogador do Atlético, Neca, do Corinthians, na época no São Paulo. O Neca foi do Corinthians, foi da América, na época estava no São Paulo. Na final do Brasileiro, 77, lá em Belo Horizonte. Quebra a perna do Ângelo, e o Chicão joga com a caixa de ferramenta aberta esse jogo. Aí o Atlético monta um time, pelo menos, mais cascudo. Pega Jorge Valença, Éder, Palinha, Reinaldo. Reinaldo era um craque, mas era encrenqueiro toda a vida. Tirou o Chicão do São Paulo para isso aí. Para representar essa mudança de comportamento. O time de 77 do Atlético foi vice-campeão invicto. Perdeu nos pênaltis para o São Paulo. Era outro regulamento e tal, era bem diferente do campeonato, mas enfim. Era um time muito jovem, muito promissor. E o São Paulo, na experiência do Minelli, inclusive, ganha aquele campeonato. Teve uma história que é saborosíssima, contando agora. Que era Reinaldo e Serginho foram lá para suspensos. Aí o pessoal do São Paulo vaza que Serginho vai jogar com efeito suspensivo. Aí vira um pandemônio em Belo Horizonte. Então o Reinaldo tem que jogar, o Rei tem que jogar. Aí vai chegar de helicóptero o Serginho. Um frenesi. No final, nenhum dos dois jogou, mas aquilo tumultuou o dia a dia do Atlético. Era final um jogo único em Belo Horizonte pela melhor campanha. Com prorrogação e pênalti, se necessário. Caiu um primeiro poral, campo molhado, ajudou o São Paulo a travar mais o jogo. E o São Paulo foi campeão ali. O Atlético muda. Então, naquela época, o Atlético já minimizava o comportamento. E até parecia que gostava, né? Pela formação daquele elenco. Esse comportamento mais irracível de alguns jogadores em campo, desafiando o árbitro. Apontou do Raid fazer aquilo que fez. Só expulsando todo mundo. E eles tratam como se o Flamengo fosse incapaz de derrotar o Atlético. Ganhou o Atlético na final 80, ganhou outras vezes, não libertadores, em jogos de campeonato. Tudo eram dois grandes times. O Flamengo era melhor. Poderia ter vencido lá em Goiânia, não tinha problema nenhum. Eles tratam como se nunca fosse... É uma bobagem, sabe? É uma coisa de gente que quer pecanar o próprio clube. E agora, a fase com o Hulk é a mesma coisa. Muito mais do que defender o Hulk, eu acho que o Atlético deveria internamente discutir com ele o seu comportamento. Porque ele prejudicou o clube. Ele deu o motivo mínimo que fosse para o árbitro expulsá-lo. E o prejudicado foi o Atlético Mineiro, que jogou uma hora de futebol contra o Palmeiras, que é o campeão, bicampeão brasileiro, um dos mais fortes do país, com um homem a menos. Se o Hulk tivesse um comportamento mais cerebral e menos visceral, ele não teria sido expulso. Então o árbitro exagerou? Exagerou. Mas você... Por que você se expôs com o que é esse ponto? Prejudicou o time, mas é o que faz. Não, aponta para o árbitro, fica cavucando as coisas mal resolvidas do passado, que nem terapia coletiva talvez resolva. E isso é muito ruim. Perdeu de 4 a 0. Fazer uma goleada histórica dentro de casa. Torcedores com comportamento também totalmente inadequado na comemoração do gol do menino, do Estevam. Enfim. Eu acho isso muito ruim para o próprio Atlético mesmo. Acho que é uma postura... E tem, inclusive, eu vi um vídeo aqui na internet, o presidente do Atlético na porta do vestiário, lá de fora do juiz, gritando, aos gritos ali. Aí, ó. Aí, ó. Então você está notando isso aí, por lá. Que uma punição. Missão dada e missão cumprida. Faz parte. Foi melhor quando o que o prêmio de... Tem muito choro, né? A primeira do jogo aqui, foi melhor em campo, decidiu a partida. Vem cá. O repórter também ali, né? É o Igor da 98. É uma coisa... Nós já vimos lá em Porto Alegre, por exemplo, o Rodrigo Caetano, quando era dirigente também do Internacional, na porta do vestiário. Vimos o Alessandro, quando era dirigente, na porta do... Achando que o VAR estava ali, o VAR estava no Rio, né? Foi cômica até. Alessandro do Corinthians. Alessandro pelo Corinthians. E agora o presidente do Atlético. Eu não consigo imaginar o presidente do Real Madrid na porta do vestiário, aos berros, depois de uma derrota em casa do Real Madrid. Aliás, esse retrospecto do Atlético em relação ao Palmeiras está muito ruim. Eles deviam prestar mais atenção nisso. Porque em 2001, no jogo da Libertadores, aqui em São Paulo, o Hulk perde um pênalti. Se faz o pênalti, o Atlético elimina o Palmeiras. Em 2022, ganhava por 2 a 0 no Mineirão. O Palmeiras não jogando nada e tomou o empate em cima da hora. E aqui em São Paulo, tropeça. Foi o Palmeiras com 2 a menos. 2 a menos, é verdade. O Palmeiras teve dois jogadores. Aquele dia o Atlético não conseguiu ganhar. E no jogo de volta, Piperno, faz 1 a 0. O Vargas tem a bola do jogo, perde um gol feito. E aí o Palmeiras empata naquela jogada. Do Verão que o Dudu fez o gol. O Gabriel Verão, gol do Dudu, né? E leva no gol fora de casa a classificação. É verdade. Essa parte emocional nos confrontos desses dois clubes, de fato, tem favorecido o Palmeiras. O mais complicado para eles é que eles auto-cisouam. Olha, em termos desse carinho do torcedor, da qualidade da equipe, sim. É claro que é difícil comparar algumas coisas com o Palmeiras. É bem injusto porque realmente o que eles têm de tudo, assim, de infraestrutura, é algo fora da curva. Está fazendo de tudo para conseguir algumas melhorias para, enfim, todas as áreas. E não foi só o Scarpa que zoou o Atlético, não. O Diego Costa, que está no Grêmio, jogou no Atlético lá em 2021, se não me engano. Também zoou as estruturas aí do Atlético. Europeu ou é marketing no clube? Marketing. O vestuário lá é muito ruim, velho. Que isso, irmão? Irmão, está me andando para falar a verdade, pelo amor de Deus. Pô, mas o CT do Galeta Ferreira tem hotel. Não. O CT tem um campo ali, mas se chover, você não pode treinar ali, você fica sem treinar. Aí tem uns campos lá em cima que estão fazendo a estrutura. Eu não peguei a estrutura lá de cima que falou que vai ficar fera. O vestuário lá, aquele banheiro ali, a água sai daquele jorro assim, só... Entendeu? Não, irmão! Está perguntando a estrutura europeia. Não, pelo amor de Deus. O que eu falei para os caras, irmão, é uma coisa simples aqui. Você faz um vestuário aqui aberto, bota todo mundo assim olhando para a cara. Porque lá, tipo, tem um vestuário em uma parte ali, outra ali, ali. Aí todo mundo faz um buprinho, né? Deixa todo mundo olhando na cara de cada quem. Para falar o nível europeu. Não, pô. O que é que eu minta? Para fechar com ponto final, na melhor parte. Quer que eu minta? Vai falar de fechar a área europeu e comparar aqui com o barracão do Atlético? Deixa essa curtida no vídeo. Espalhe esse vídeo para geral nos grupos de WhatsApp. Curte o vídeo, turma. Compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou. Fui. Vamos continuar rindo do Atlético aqui agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E aí Obrigado.